Essa marca uma trajetória para o ano de 2012. Talvez seja um pontapé inicial para uma campanha de retomada de ações, de retomada de unificação do grupo de trabalho, de seguir uma linha que o dispositivo sempre teve. E essa lembrança feita hoje aqui, em gravações antigas, o saudoso Sérgio Jocco, do meu culto da Râmina de Palmeiras das Missões, ele refletiu exatamente uma coisa que é verdade. A indústria de Beto Gonçalves, quer seja do ramo vinícola, do ramo noveleiro, do ramo metalúrgico, da alimentação, que nós temos aqui inúmeras utilidades, e serviços, fundamentalmente também, tem no esportivo um mensageiro para todo o Brasil.